Está aqui neste momento, sua presença é real em Deus Entregue-me sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui, para aliviar os teus sofrimentos Oh, é reino autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos Oh, e ainda sempre é, noite traiçoeiras, se a cruz pesada for Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar Oh, e ainda sempre é, noite traiçoeiras, se a cruz pesada for Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você A voz, a dor, vem alegria, pois Deus é amor, e não lhe deixar sofrer Oh, Deus te trouxe aqui, para aliviar os teus sofrimentos Oh, é reino autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos Oh, e ainda sempre é, noite traiçoeiras, se a cruz pesada for Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar Oh, e ainda sempre é, noite traiçoeiras, se a cruz pesada for Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar Ah, mas Deus te quer sorriso Mas Deus te quer sorrir